Talking to the moon Um boninho Um boninho Um bacio d'amore Um bacio d'amore E agora para a gente fechar Que bonito Um bom Napolé Uh! Um bacio d'amore 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 Uh! Gracias, meu bocado! Gracias! Alçado do meu coração É um tempo bom Só você me traz É um belo mar solido de fior Outra voz América, América, América O que será nossa América? América, América, América É um belo mar solido de fior Outra voz